E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Herança de uma benzedeira. Vamos ver do que se trata? Vamos lá! Como vai, Ana e assombrados? Gostaria de compartilhar com vocês a trajetória de mais uma familiar. Eu sou o mesmo que enviou os causos do... Gente, eu já li? Não, acho que ainda não li esse outro relato aqui. Bom, mas vamos lá, já deixo anotado aqui pra eu ler depois. Todos os nomes estão trocados. Tá, todos os nomes estão trocados, beleza. Vilma era uma pessoa maravilhosa, daquelas raras pessoas que vêm ao mundo de tempos em tempos, sabe? Não tinha quem não gostasse dela, tirando raras exceções que contarei mais adiante. Era por volta de 1950. O pai dela trabalhava em uma mineradora que atuava em vários estados. E a família ia acompanhando a companhia conforme fosse mandado. Então, eles já vinham se mudando desde Minas Gerais e estando no Rio de Janeiro, onde começa esse relato. Quando Vilma era pequena, ficou muito doente. E por ser de família muito simples, do interior do Rio de Janeiro, não tinham muitos recursos. Vilma fora desenganada pelos médicos. Disseram que não tinha mais o que fazer com ela, despachando ela e a mãe, então, pra casa. A mãe dela era muito católica, mas, não tendo mais a quem recorrer, resolveu aceitar o conselho de uma amiga e levar a menina até uma benzedeira, que morava bem afastado dali. Então, enrolou a menina numa manta e foi até lá. O lugar era bem simples. A velha senhora não inspirava muita simpatia também, mas atendeu com cordialidade os visitantes. Depois de muitas rezas sobre a cabeça da criança e orações olhando para o céu na soleira da porta da frente, retornou até a sala e foi taxativa. Realmente, a situação era grave. Provavelmente, o tempo da criança seria curto nesse mundo. Mas poderia ter um outro caminho pra ela, se a mãe aceitasse. Ela explicou que a sua jornada de benzedeira estava muito perto do fim. E como não tinha parentes próximos, ela não teria pra quem passar esses dons. Se a mãe aceitasse, a menina herdaria esses dons, levando consigo o fardo de carregar adiante, né? Esse dom aí de benzedeira. Mas nem tudo seria maravilhas, não. Pois os dons viriam com o custo de muita responsabilidade e cargas pesadas a serem suportadas. Mas, não vendo outra alternativa, a mãe aceitou as condições da benzedeira. E assim foi feito. Depois de muitas horas de orações, mãe e filha retornaram pra casa. E como que por mágica, Vilma recuperou a saúde nos próximos dias. Nunca mais sendo acometida da mesma enfermidade. Teve o resto da infância e juventude normal, sem nada aparente. Até os 21 anos. Já casada e morando no interior de São Paulo, ela gostava muito de tomar banho de bacia antes de dormir. Pois a cidade era muito quente. Como não tinha banheiro dentro de casa, ela colocava a bacia no chão da cozinha. E lá pelas tantas, ela começou a reparar que gotejava algo preto da lâmpada que vinha pendurada direto do telhado sem forro. A fiação era antiga, daquelas que você ligava e desligava por uma chavinha no próprio bocal da lâmpada. Tanto o bocal quanto o fio tinham uma pegajosa capa de gordura misturada com fuligem e teia de aranha. Mas nada que justificasse o que ela via ali. Parecia uma gosma negra que escorria pelo fundo da lâmpada. Aquilo gotejava. Mas antes de chegar no meio do caminho para o chão, aquilo simplesmente sumia no ar. Assustada com aquela visão, ela pegou o lençol que estava na mão e ensaiou-se levantar para olhar mais de perto. Mas foi quando veio um barulho abafado da porta velha da cozinha. Era como se alguém tivesse jogado um saco de areia. Voltando a atenção para a porta e praticamente esquecendo a lâmpada, ela viu irradiar uma luz pelas frestas e pelos buracos da velha porta, que era de tábuas, já carcomida de cupim. Onde mal se conseguia distinguir um azul bebê já todo desbotado e descascado. Quando veio a segunda pancada, ela pôde ver que não era só uma luminosidade. Era como se alguém tivesse feito uma grande fogueira do lado de fora da porta. Os pregos do suporte que mantinham o ferrolho no lugar já começaram a se afrouxar. Com certeza a porta não aguentaria por muito mais tempo. Com os dois baques, né? Então, rapidamente, ela correu para o quarto, nua mesmo, sem nem mesmo se enxugar, fechou a porta do quarto e se jogou na cama. Pegou o terço e começou a rezar como nunca tinha feito antes. Aquilo não voltou para uma terceira tentativa. Algum tempo depois desse episódio, numa noite, estavam ela, o marido e alguns familiares da parte dele reunidos na cozinha da casa da mãe dele. Num dado momento, Vilma começou a se abaixar ou se baixar na parede, ali mesmo no chão. É, ela começou a se abaixar, encostada na parede, eu acho, até chegar no chão. Ficando ali com as pernas cruzadas, quase em posição de lótus. Baixou totalmente a cabeça e colocou as mãos sobre as pernas e curvadas para dentro. Ficando com os dedos completamente retorcidos, as mãos curvadas para dentro, assim, com os dedos retorcidos, é isso? Tentaram ver o que ela tinha ou até mesmo tentaram levantá-la, mas ninguém conseguia. Ela só ficava nessa postura e de olhos fechados. Ela balançava para frente e para trás. Uns ficaram assustados e até saíram da cozinha. Uma das suas cunhadas, que ainda era nova e morava com os pais, relinchava de tanto rir, achando muita graça naquilo tudo. Foi então que Vilma levantou a cabeça, com as feições retorcidas como nunca tinham visto antes. Ergueu aquela mão toda retorcida em direção à cunhada e disse com uma voz irreconhecível. — Tá rindo do quê, mardita? Pensa que eu não sei do marditinho que você tem aí dentro? Foi como se tivessem jogado um balde de água fria na cunhada. Então ela disse, — Que é isso, Vilma? E a entidade respondeu, — A Vilma não tá aqui. Então a cunhada saiu rapidinho da cozinha. Voltando a atenção para o marido, mandou que ele chegasse mais perto. E também mandou que a velha da boca murcha parasse de rezar ou saísse da cozinha. A velha era a mãe dele, que nessa altura já tinha rezado todos os credos Pai Nosso e Ave Maria ali. Ela parou, mas permaneceu na cozinha. A entidade explicou que a Vilma tinha uma missão a cumprir e que ele a acompanharia por essa jornada, protegendo e auxiliando no que fosse possível. Disse que a designação dele era a capa preta, que quando era vivo... Ah, tá? Disse que a designação dele, da entidade, seria isso? Era a capa preta, que quando era vivo foi uma pessoa muito ruim. Num certo dia, sete homens fizeram uma emboscada e o espancaram muito. Quebraram todos os seus dedos, mas ainda assim ele conseguiu acabar com todos antes de vir a falecer. Por esse motivo, há muito tempo ele vem cumprindo essa missão de ajudar para poder espiar os seus pecados. Depois desse relato, Vilma relaxou e adormeceu, recobrando a consciência minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, ficaram sabendo que a cunhada estava grávida de algumas semanas, pois se relacionava escondido com um rapaz. Vilma não acreditou em nada que lhe foi relatado, simplesmente ignorou quem tentasse levantar o assunto. Ela era muito católica e naquela época não gostava muito de coisas relacionadas ao espiritismo e a Umbanda. Não muito tempo depois desse episódio, dando continuidade ao dom da velha benzedeira que a salvou quando criança, ela começou a benzer. Fica a dúvida se aquela entidade também acompanhava aquela velha benzedeira ou se era algo novo ali para Vilma. Fato é que ele realmente a acompanhou pelo resto da vida, assim como ele havia dito ao marido dela. Alguns anos depois, já em outra cidade, mais próximo da capital, a sua fama a seguiu. Vinham pessoas de longe para benzer com ela. Muitos até queriam pagar, mas ela nunca aceitou o pagamento. No máximo, ela aceitava um presente simples para os filhos. Numa certa noite, começaram a ouvir barulhos vindo do telhado de zinco. Parecia que algo estava andando em cima dele, fazendo creptar e cair poeira. Um dos filhos até perguntou o que era aquilo. Vilma disse que não era nada, que devia ser algum gato andando no telhado. Mas claramente dava para ver que não era um gato. Por muitas vezes, aquilo parava sobre um ponto e esse local simplesmente começava a se curvar como se tivesse algo muito pesado ali em cima. A sogra dela que estava lá a passeio rezava como nunca, até que aquilo parou e pareceu ter ido embora. Então a velha senhora parou, levantou e se levantou para ir dormir. Mas não deu nem tempo. Vilma se sentou no chão adotando aquela posição já conhecida por alguns e antes mesmo que a sogra conseguisse abrir a boca para falar um Minha Nossa Senhora? A entidade já interrompeu, dizendo Nem começa, véia! E virou para o marido, dizendo Faz tempo que eu estou tentando descer e não consigo. Tudo por causa dessa véia de boca murcha com essas rezas. A entidade revelou então que alguém da antiga cidade em que Vilma morava tinha feito um trabalho de macumba para ela. Mas que podiam ficar despreocupados que ele já tinha cuidado disso? Tempos depois, se ficou sabendo que um cara que tinha inveja dela que ao fazer o trabalho pesado que entre outras coisas tinha pólvora como ingrediente ao colocar a coisa toda ficou sabendo depois que tinha um cara que tinha inveja dela que ao fazer aquele trabalho pesado que ele estava fazendo para Vilma entre outras coisas que ele colocou no trabalho tinha pólvora. Então, quando ele colocou a pólvora no trabalho a coisa toda simplesmente explodiu na cara dele deixando ele permanentemente marcado. Tempos depois, ele até chegou a pedir perdão para ela. Em outra oportunidade, a filha mais nova de Vilma estava brincando na rua com outras crianças elas corriam em uma brincadeira qualquer quando a filha dela passou por cima de uma grande quando a filha dela passou por cima de uma grade antiga que cobria uma galeria de esgoto. Uma das ripas já carcomidas de ferrugem cedeu e a menina afundou a perna até a altura do joelho. No desespero de tentar puxar a perna de volta uma das faces da ripa cortou a perna dela e ali ficou causando uma grande ferida. Só conseguiram retirar a menina depois que um adulto entortou a ripa de vez para baixo. Levaram a menina para casa e diante daquela cena a entidade desceu novamente sem cerimônia alguma. Mandou que trouxessem algumas coisas misturou tudo formando um tipo de pasta colocou na ferida e mandou cobrir com um pano numa espécie de curativo. Com isso feito foi embora. E inacreditavelmente não no mesmo dia mas ao decorrer da semana essa ferida fechou e curou completamente sobrando apenas uma cicatriz de mais ou menos 7 por 5 centímetros bom teve outras oportunidades que a entidade apareceu infelizmente já se perdeu na memória essas outras vezes mas teve uma vez num caso nada assim tão relevante que ele veio ao auxílio era próximo ao final do mês e num dia a lâmpada da cozinha queimou mas como ainda faltava alguns dias para o pagamento do marido da Vilma eles ficariam sem luz até o dia do pagamento numa tarde na cozinha mesmo a entidade baixou prontamente e os filhos saíram correndo o marido também ameaçou acompanhar as crianças mas antes mesmo de dar o primeiro passo a entidade advertiu pode voltar aqui Mardito e chama a Marditinha mais velha não se sabe o porquê mas ele chamava todo mundo de Mardito e as crianças eram os Marditinho coisa que em situação normal nunca se ouvia sair da boca de Vilma entendeu então ele mandou que o marido acendesse a luz da cozinha no que o marido disse não dá ela tá queimada a entidade já cortou a frase falou eu não perguntei nada acenda a luz e apontou enfaticamente aquela mão com os dedos retorcidos no que o marido ligou a luz acendeu como se nunca tivesse queimado então a entidade foi embora a luz permaneceu funcionando até o dia do pagamento do marido da Vilma vindo a queimar logo de manhãzinha do dia seguinte o caçula dela tinha o que hoje conhecemos por terror noturno que eram rodeados de pesadelos e aparições um dos pesadelos mais recorrentes era com um ser todo negro ele se ele se prostrava de costas é isso é não acho que ele se mostrava talvez de costas pra ele em cima do sofá da sala que dava de frente pro quarto onde dormia todos os filhos como a sala não tinha porta o campo de visão era livre toda vez que ele desviava o olhar essa criatura descia de costas e vinha calmamente em direção a ele de costas como como que como quem não quisesse chamar atenção mas era só um menino olhar que rapidamente ele voltava pro mesmo lugar na posição que tava antes isso se repetia mas com uma diferença a coisa vinha cada vez mais rápido felizmente o pesadelo acabava antes mesmo da criatura chegar muito perto esse pesadelo atormentou por tempos até que ocorreu o episódio relatado a seguir um certo dia Vilma sonhou que estava em um lugar vasto e claro era só luz não tinha nada ali apenas uma coisa destoava daquela imensidão de luz uma criatura de um negro quase azulado de 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 cócoras de corcova ou de cócoras seria talvez no meio daquilo tudo daquela imensidão de luz aquele ser escuro de cócoras talvez no meio daquilo tudo ele olhava feio pra ela e mostrava os dentes vilma vilma se aproximou daquilo e debochadamente disse cara feia pra mim é fome e a criatura respondeu eu não gosto de você vilma então retrucou e o que eu tenho com isso nem te conheço bicho feio nisso a criatura num movimento rápido deu uma dedada bem no umbigo dela e repetiu não gosto de você então ela acordou no entanto ficou sentindo dolorido a região que aquela coisa tocou ela levantou fez suas orações fez o café e despachou as crianças pra escola ficando apenas o mais novo em casa que ainda não estava em idade escolar então ela resolveu acender uma vela no canto da cozinha pra mais uma rodada de orações o filho dela a acompanhou depois de um tempo ela estava levando ela estava lavando roupa e o filho estava brincando na sala quando ele escutou um toque vindo da cozinha ele foi até lá é e depois de olhar ao redor reparou que a única coisa que chamava atenção ali era a vela então ele chamou a mãe que na mesma hora veio pra ver a vela estava virada de ponta cabeça parecia que alguém tinha quebrado a vela no meio e puxado pra deixar exposto o pavio peraí estava de ponta cabeça ou estava quebrada a vela estava virada de ponta cabeça parecia que alguém tinha quebrado a vela ao meio e puxado pra deixar exposto o pavio e acendido a chama ali mesmo no meio da vela é isso é bem no meio da vela não deu tempo de parar pra pensar no assunto pois começaram a bater palmas no portão nessa mesma hora chamando pelo nome dela ela foi atender e ao voltar disse que teria que sair deixando o filho aos cuidados da pessoa que veio chamá-la a pessoa era uma conhecida era uma conhecida dele uma das filhas de uma amiga da mãe que morava um pouco distante dali a mãe dela era dona de um terreiro de umbanda ele lembrava bem porque já tinha ido lá algumas vezes com seus irmãos em época de São Cosme e Damião pois eles distribuíam doces e bolos só que antes as entidades davam as bênçãos isso quando as crianças não fugiam de medo de lá mas a maioria era vencida pela gula então ficavam para receber as prendas que eram dadas no final do ritual ao retornar Vilma parecia exausta já de noite com quase todos os filhos reunidos como de costume ela sempre contava causos e histórias para eles e resolveu contar o que houve naquela manhã primeiro ela contou o sonho e o que houve com a vela depois disse que chegando na casa da amiga que era praticamente colada ao centro que ficava num nível mais baixo do terreno do imóvel numa espécie de galpão ela foi recebida pela amiga disse que tinha aparecido algo medonho atrás da porta do quarto onde ficava o berço da neta ela relatou que a criança estava chorando muito quando era deixada no berço um pouco além do normal não era choro de manha era mais como choro de desespero a filha a filha dela até tinha ido algumas vezes para embalar um pouco e colocava a criança de volta no berço na última vez foi ela que assumiu a tarefa e que ao pegar a neta ficou de frente para a porta entreaberta e mesmo o quarto estando um pouco escuro ela conseguiu distinguir algo entre a porta e a parede pois ali tinha um vão a porta ficava praticamente então mesmo encarando ainda se tinha um espaço entre a porta e a outra parede ela abraçou forte a criança e saiu correndo de lá tremendo como nunca havia tremido na vida mesmo estando acostumada com espíritos e tudo que envolve a umbanda ela disse que nunca tinha visto algo tão medonho fizeram de tudo mas mesmo assim a coisa ainda permanecia ali nas sombras chamaram uma entidade que falou que aquilo se encostou naquele canto por culpa dela mesmo pois ela vivia chamando a desgraça e outros nomes feios entre outras coisas que a Vilma não se aprofundou por fim disse que aquilo era muito feio fugindo da capacidade da entidade então recomendou que chamassem a Vilma ao entrar no quarto Vilma teve um calafrio que percorreu todo o corpo reconheceu a criatura na hora era a mesma que tinha visto em seu sonho naquela madrugada a coisa olhou pra ela e disse você de novo Vilma não detalhou o embate com a coisa apenas disse que durou a manhã toda mas felizmente conseguiu despachar o coisa ruim que nunca mais deu as caras naquela casa pelo fato dela não ter relatado o embate me pergunto se não relatou por não querer assustar os filhos ou porque não lembrava se não lembrava será que não foi a entidade protetora dela que na verdade expulsou a criatura de lá Vilma continuou a vida ajudando sempre quem precisava mas veio a falecer muito cedo com apenas 44 anos em seu velório vieram pessoas de vários lugares chegando até mesmo dois ônibus de caravana de outra cidade contando todos que vieram não cabia nenhum décimo dentro do velório o enterro foi feito sob forte comoção ela é lembrada até hoje com muito carinho por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela o mais estranho é que uns anos antes de sua morte ela relatou que lhe foi revelado exatamente o dia de sua morte outra coisa curiosa é que no mesmo ano em que ela morreu seus dons estavam tão aflorados que as pessoas nem precisavam mais dizer o que tinham ela mesma já dizia o que e onde era o problema para não se estender mais lembram da criatura o filho mais novo anos depois da morte da mãe teve um último encontro com aquela criatura mesmo já tendo se mudado daquela casa num comecinho da noite estavam todos nos fundos da casa jogando e ele estava na sala assistindo TV então ele resolveu pegar alguma coisa na cozinha a casa tinha um corredor central com todas as portas dos três quartos à esquerda e uma porta de acesso à cozinha à direita assim que o filho chegou no início do corredor aquela coisa saiu do último quarto e ficou parado de frente para ele que estava do lado oposto do corredor então a coisa simplesmente entrou no quarto do meio ele então foi até lá a primeira coisa que fez foi olhar atrás da porta e não tinha nada ele acendeu a luz acordando inclusive a avó que cochilava o som da pequena TV pendurada na parede olhou novamente atrás da porta e debaixo da cama e nada a avó não viu a coisa e nunca relatou ter visto algo lá ele mora na mesma casa até hoje nunca mais viu a criatura bom esse foi o último acontecimento sobrenatural presenciado por ele depois de uma infância marcada por vários desses episódios no entanto sempre temeu que esse lado mediúnico voltasse a despertar ou até mesmo ter que dar continuidade como cavalo da entidade capa preta mesmo tendo presenciado os dons maravilhosos da mãe ele não queria aquela herança obrigada pela oportunidade de compartilhar mais um relato de um familiar em breve mandarei outros abraços um beijo pra você muito obrigada por compartilhar essa história e olha só eu achei muito interessante esse lance de a criança realmente estaria ali com os dias contados era grave o que ela tinha mas ela conseguiria viver se fosse passado pra ela esse dom aí da benzedeira então na verdade não sei se é bem o dom tá sei o dom mas a entidade fazia muito por ela ali na verdade ela teria se aceitado ser ali um como eles dizem o cavalo ou um vaso pra entidade trabalhar através dela e fazer coisas boas mandar embora os espíritos ruins ajudar a curar as pessoas e não sei o que ela se se doava ali como como que eu que eu digo a palavra caminho não como veículo pra entidade trabalhar seria isso mais ou menos né e bem interessante né olha gente olha só esse então é o que ela falou apesar de fazer coisas boas o fardo era bem pesado né ela tinha que lidar com essas coisas baixas essas entidades essas coisas ruins falando que não gosta dela que né tentando atacar e tudo mais e todo tempo tem que estar ali vigiando muito né fazendo muitas orações bom pessoal conhece uma história parecida manda o relato pra gente comentem aqui sempre com respeito por favor pessoal beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato fui me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro tchau Obrigado.